olha para subir olha para subir olha para subir no outro telhado também usando a mesma forma de subir ali para mirar um veiado está vendo que o pontinho está direcionado outro lado outro lado ah tá lá o pontinho acho que ele quer que eu vá ali é, para é o amarelo, mas tu não é aí olha que eu olho, esse ali ou aquele ponto branco lá no meio da... não, é o amarelo o amarelo é o direcional da faixa o que você tem que fazer? o branco é onde... é o teu centro é o centro da tua visão como se fosse teu olho mas você não quer olhar para o amarelo eu estou olhando para o amarelo, mas num aparece verde? o amarelo é para cá mãe ó, amarelo é aqui ó esse amarelo Então como é que eu fiz para chegar? Vou voltar lá de novo. Agora vai. Lá tem um. E ela disse que eu tenho que me esconder nas moitas. Então... Vai para o outro lado. A moita lá. Caminha. Aí cai para o outro lado. Aí. Agora você usa a tabisa periférica. OLT. Aí agora você tem uma sentença de dois ali. Chegue na... Chegue na área. A área aqui é... É aqui. Olha aí pela lateral. Que tem uma descidinha aqui. Vou apontar o dedinho para você. Mas ali na escadaria já tem um. É, você vai ter que enfrentar alguém. Outro em frente desses dois. Outro em frente daquele que está ali embaixo. Só lá. Qual que você vai querer? Vamos sozinho? Ou os dois ali em cima? Aí corre. Ali. A sombra, quando estiver na sombra, tu fica invisível. Toda vez que estiver na sombra. Tu pode até mais para frente. Porque na sombra tu está invisível. Cara, deixa eu me lembrar. E aí eu só dou um X nele. É, o tu marca. O tu marca é esse aqui. É, opa, desculpa, parece que não está bom. É. Quando estiver na sombra, tu está invisível. Aí tu está invisível. Toda vez que estiver na sombra, tu está invisível. Então, acho que pode ir até mais para frente. Tu está invisível por ele na sombra. Porque é o poder dele. Do... Desse... Mas ali na escada já tem um inimigo. É, mas mais um pouquinho e ainda vai mais um pouquinho. Aí tu pode apertar aqui. Travar o alto. Ah, travar o alto. Travou. E aí tu pode... Pode ir aqui e usar. Pode mudar. Mas tem que voltar para frente, né, mano? Ferte, X. Ele não vai esconder o corpo? Agora tem ali, abaixa aí. Abaixa. Eles vão vir ali agora. Olha para o... O xímido é não. Eles estão lá. Eles vão vir aqui ver o corpo. O que é que eu vou amarrar? É o cara. Tem um cara ali que desceu para ver porque viu você. Você vai enfrentar ou não vai enfrentar? Tá. Para mim isso é... Mas ele está tirando o corpo aqui, não tá? Ele está tirando o corpo aqui. Ele está procurando no mar. Ah, está caçando. Ah. Mas como é que faz para matar? Tem lá em cima a gente ali também. Cuidado. Não sei se é uma boa você atacar agora. Você tem que chegar na área lá. Não sei se é uma boa você atingida. Vou levantar. Pega aí. É melhor que se não se tivesse. Tá, vai. Pode subir aqui. Tu pode subir aqui, tá vendo? Com esse branco aqui, ó. Tá. Ele faz você subir, isso que eu falei, você se direciona como ele é a tua visão E aqui você vai ver onde que tá o... Ó, tem um aqui, ó Se eu subir aqui, ó E marcar aqui como eu marquei Morri Dá o X nele, por que tu não deu o X? Porque eu tava sem vida Ah, entendi E será que ele que tu tinha subido lá? Tem dois ali, assim, ó Eu só vou mostrar, depois eu vou voltar pra você Como é que tu fez isso? Ele dispara desse jeito Marcar aqui, ele botou no avião Ó Au, destranca Entendeu? Eu tô dizendo que até pra mim é difícil Por isso que não se preocupa, gente Só quis mostrar pra você Que você pode fazer aqui, ó Só chegar aqui em cima E subir, ó E ir por aqui em cima, ó Posso voltar lá pra tu ver? Vai Eu deixei mais lento, tá ruim de direcionar Porque tá lento, tá legal Pra você prender Se quiser eu volto de novo nessa seguridade Vai Deixa eu lembrar assim Esse vai pra frente ou a cor? Aí tu aperta de novo o mesmo salto Tava ali, já não cavado Era ali, mano Era ali no meio telhado A gente não desceu a escada lá pra matar? Agora aqui tu vai descer pra matar Se tu vai chamar os caras Tô tentando mostrar pra você Fazer sem chamar large Tô tentando te mostrar Vamos passar Sem fazer Ser furtivo Aí aperta aí de novo Tava verde, mano Quando tiver verde Aperta ali, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Entendeu? Aperta Volta lá, volta, volta Volta como? Vai de novo Verde Aperta Agora tu diras Sobe Aperta Olha lá Sobe O ar Aperta 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 Você pode vir por aqui Ou ir por lá Eu prefiro ir por lá Tu já desce naquela casa Sem fazer a large Porque você é o que? Um ninja Ah Aí tu já cagou Aperta 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 Aí tu anda ali, ó Naquilo Aperta Primeira pra cima Tá entendendo a mecânica? Nem você precisa lutar Não precisa matar todos eles ali Entendi Você que tinha que matar todos Você é um ninja furtivo Você é um ninja furtivo Aí você vai escolher A forma Percorra a próxima área Usando tudo o que aprendeu Sem fazer alarme Assim fazer Fazer um ninja furtivo Assim Fazer um ninja furtivo E abrindo um alto E abrindo um alto Aperta 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 Aqui vem dormir, mas tem que ir um pouquinho mais pra frente Tem que ir mais pro lado Aí a gente já pega ali Subiu aqui Mexe aqui E só Calma não anda Pode ir por ali também Tá andando Tá andando Cansou? Toma amanhã já não mais Vamos jogar o teu nome Cansou? Eu gostei, mas tem que ir assim como tu falou Devagar Tem que aprender os comandos Não vai aprender toda uma vez Quando a primeira vez tá jogando é série S Tá jogando pela nuvem ainda Eu acho que o gráfico tá muito bom Não tá falhando Eu nem baixei o jogo Deixa eu mostrar um pouquinho só pra galera entender Eu gostei dele, entendeu? Só que ali tem Eu ainda não sei qual que é o fogo verde ou amarelo O verde é pra tu subir nos telhados Entendeu? O branco tu não tá na distância correta Aí pra tu chegar na distância correta Aí o verde Quando fica verde ele se joga lá Aí se joga lá O branco não tá na distância correta Aí eu entendi O branco quer dizer que ele vai cair É E o verde ele posso clicar que ele vai ultrapassar aquela É a mesma coisa aqui Quando tiver branco Aqui tem inimigo É porque os ninjas vão postar no telhado sempre É Sobre Entendi Estão fazendo só pra Massa isso aí Entendeu? Só tô te fazendo Mostrando Tá Então o verde ele vai Entrou Subiu Aí subiu Agora lá o branco O branco não tá na distância correta Pra poder chegar Ele tem que andar um pouquinho mais pra frente Entendeu? Mesma coisa aqui Pra chegar lá em cima Ele chega lá em cima Caraca que legal Aí daqui tu vai ver todo o mapa Lá já foi tudo eliminado Mas tem um ali e tem outro ali Tem dois Mas tu pode chegar por cima Entendeu? Você precisa bater de frente com ele Sem bater por cima Só apertando o X Isso que eu tô tentando dizer Tá vendo? Aqui tá branco Mas é aqui que eu direciono Ó Entendi Aí ficou verde Aí eu aperto o desacelerado Dirt Ó Pronto Fui Aí aperto o arra Subir Entendi Aí eu caminho Um pouquinho Entendi Entendi Aí Kiko Eu vou abater aquele cara lá Vou abater aquele cara lá Como é que eu vou abater aquele cara lá Vou chegar Vou subir aqui ó Ó Vou subir Como é que eu vou chegar ali O B desce Não vai em cima do telhado né Ó Vou apertar o que? Aquele truque que eu te falei A e B Ó A e B Ele veio aqui É O A e B Ele O A ele pula E o B ele Ele Dispara Dispara Aqui Eu só vou chegar aqui Marcar ó É só chegar aqui E apertar ó Só vou apertar O B Não Não É Er Tipto somb É É W Isso É É É difícil tu fazer a incursão querendo batalhar com todos, então é o que eu tô tentando te falar, tu fazer o melhor que eu te falei, era fazer isso aqui que eu te falei, ó, ó. Sobe aqui, tudo o que você aprendeu, o que tu aprendeu. Pula? Pula, ó. Esse é o caminho, ó. Nossa. Aí tem o caminho aqui, tem uma pessoa ali, ó. Ó, tá vendo esse aqui, ó. Como é que se tu matar um, logo vai vir, porque tem um monte, tem um monte. Aham. Tu não vai conseguir matar todos eles, porque você não é a... Tá sozinho ali, né? Aí tem que pegar lá. Aí o que tu pode fazer é segurar isso aqui porque o outro tava saindo aqui, ó. Tu pode abaixar aqui e ver. Da mesma forma que eu marquei ele aqui e quando tu marca, ele aperta o X, ele já vai. Mas eu tô fazendo isso aqui porque não tem ninguém aqui. Entendi. Entendeu? Só tava os dois, né? Só tava os dois. Então é fácil eu subir aqui. Da mesma maneira aqui, ó. Eu vou ir por aqui e subir. Passo a incursão aqui, ó. Tá tão complicado, deixei na mira disso aí, tá vendo? Mas aí é porque... Eu achei que é porque eu deixei no display... Não, mas não há nada a ver. Deixei na opção... Lenta. Então tá... Não, mas não é por isso, não é por isso. É que aí não... A sensibilidade da câmara tá ruim pra mim, tá ligado? Aham. Porque aí é ruim pra eu batalhar. Aham. Acho que... Nos cinco vitais, né? Aham. Aí ele fica mais rápido. Mais ágil. Mais ágil. Olha lá, tem um ali. Mas tu pode fazer aqui, ó. Devagarzinho pela sombra, ó. Marcar ele, marcar ele. Aqui, ó. E segurar o corpo dele. E fazer isso aqui, ó. Qual é o comando que marca? Que eu esqueci. Aqui, ó. Ah, tá. A mira apertando, né? É. Aí tu vai... Toda vez que tu tiver numa sombra, você vai tá invisível. Aham. Eu só tô te mostrando que... A visão é pra lá, tá ligado? Aham. Que dá pra matar eles, entendeu? Só que tu tem que saber... Fazer, ó. Cheguei lá em cima. Como é que eu vou matar ele? Como é que eu vou matar ele? Como é que eu vou matar ele? Querei matar todos... Mas não... Não tem... É mais fácil você fazer o... Não é obrigatório, você tem que eliminar todos o jogo. É passar pelas etapas. Você é o ninja. Você é o ninja. O que que o ninja faz? Ele passa despercebido. Despercebido por todas as etapas. Só combate quando não tem... Na última necessidade. Exatamente. Entendeu? Eu entendi isso. Aí tá vendo ali, ó. Aí tá... Ali vai chegar nas pedras. Vai ficar ali em cima da pedra. Aí eu posso pegar e pular. Esse aqui eu posso sempre matar ele porque ele tá sozinho. Não tem ninguém aqui. Ó, tá vendo? Eu tô caminhando. Eu marquei ele. Desmarquei. E vi que eu tô pra morrer. Quando eu vi que eu tô pra morrer... Eu posso fugir, entendeu? Aí aqui... Eu não tenho função. Não sei porque que eu não tenho função. Aí ele me matou. Porque eu quero dizer que tu não... Se tu for tentar fazer... É? Matando... Tu não vai conseguir passar. Ó, ó. Vou passar agora. Passa por todos sem matar. Vamos ver. Sem matar. Vai lá. Vou bater. Vai lá. Vou sair daí. Mas você tem que fazer... É. Outros extremos desse jogo. Isso. Tá vendo? Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem um vigor, tá ligado? Tem. O que é isso? Não tem como matar isso mesmo, não tem como Acho que o objetivo é tu passar sem ser visto aí, hein? É Aí tem que estudar o quadro, porque lá pra chegar nas pedras não tem pra onde pular Eu não sei se não tem alguma coisa aí, tipo... Eu não sei lá, gente, eu olho no lugar de... Eu não tenho que fazer o quadro ou não Eu não sei se não que nem fazer isso Eu quero fazer a sábado O que é isso? 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 É esse aí O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau.